Correspondência recebida pela comissão desde 21 de novembro de 2018, data da última reunião, estão disponíveis para consulta na mesa de apoio da secretaria. Conforme acordo de procedimentos aprovados por esta comissão, dia 11 de abril de 2018, informo às vossas excelências que esta presidência recebeu o pedido de inversão de pauta para a pressão do seguinte item. Item 5, Projeto de Lei nº 7.315, de 2017, requerente capitão Fábio Abreu. Cadê o capitão? Já marcou? Assim, coloque em votação o pedido de requerimento de antecipação de pauta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho pedido de retirada de pauta. O pai, você já foi lido? Oi. Eu pedi a vossa excelência apreciar o requerimento de retirada de pauta, que eu preciso para outra comissão. Está na mesa. Ah, está. Requerimento de retirada de pauta. Requeira a vossa excelência com o básico do artigo 117, inciso 100 do Regimento Interno, a retirada de pauta deste projeto de número 3.154, de 2015, item 9 e da pauta. Assina o deputado Arnaldo Faria de Sá. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham aprovado. Está retirada de pauta. Obrigado, presidente. Vamos ao item, que é o item do relator, capitão Abreu. Ele não está presente. Ah, o senhor já destruí-lo. Então, ninguém, alguém queira discutir? Deputada Laura. É o item 5, o projeto 7.315. Espera aí, presidente. Desculpa, mas o procedimento... Que dispõe sobre as medidas de proteção... Mas aí ninguém lê o relatório, é isso mesmo? Foi lido na sessão passada, tá? A integridade dos integrantes dos órgãos de segurança pública de guardas municipais. Foi lido no dia 21 de 11. Vossa excelência deseja fazer algum comentário? Então, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham aprovado. Vamos para o item 1, então. O item 1 é do deputado Vitor Valim. Ele marcou presença, mas não está. Nós vamos pular o item 1. O item 2. Vinícius Carvalho também não está. Vou pular. São os requerimentos? Já votaram os requerimentos? Ah, não. Os requerimentos eu posso subscrever, senhor presidente. Pode? Pode. Você quer votar? Pode subscrever todos os requerimentos para poder... Você tem a noiteira dele, deputada? Tem. Quer fazer algum comentário no item 1? Não, não, senhor presidente. Só para subscrever, para auxiliar os deputados. Então, esse requerimento, e requer que seja feito convite ao senhor André Santos Costa, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, a fim de prestar esse crescimento quanto às prisões ilegais de caçadores, atiradores e colecionadores. Vossa Excelência deseja fazer algum comentário? Então, senhor presidente, eu vou subscrever apenas para permitir ao deputado Vitor Valim que possa trazer o doutor André Santos Costa a essa comissão. Então, consulta o plenário. Vamos para a votação. Aqueles que aprovam, permanece como se acha, aprovado. O item 2 também subscrito pela deputada Laura. Que é da mesma UTO, com a assinatura do subtenente Gonzaga e do Cabo Sabino, que também trata dessa questão dos caçadores, atiradores e colecionadores. Isso. Ok. Lido pela deputada. O item 2. Então, tá. É do deputado Vinícius Carvalho. Requer a realização de audiência pública para debater o projeto de lei 9.736, de 2018, que determina a identificação biométrica por reconhecimento facial dos custodiados recolhidos em estabelecimentos penais. Sem problema, senhor presidente. Eu posso subscrever para auxiliar o deputado Vinícius Carvalho. Ok. Eu consulto o plenário. Não tem quem queira discutir. Em votação, aqueles que se aprovam, permanece como se acha. Aprovado o requerimento também do deputado Vinícius Carvalho. Outro requerimento do deputado Vinícius Carvalho, que é o item 3, deputada Laura. O Vinícius Carvalho. Requerimento de formação. Requerimento 301, de 2018, requer que a comissão o encaminhe requerimento de informação ao ministro de Estado da Justiça referente a contratos de prestação de serviços no âmbito da Secretaria Nacional de Política sobre Dogas. Senado. Pergunto se existe alguém no plenário que queira discutir. Não há quem queira em votação. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Sr. Presidente, está um outro requerimento do deputado Onix, que caiu, é isso? Deputada Laura, aqui nós temos aqui um projeto no qual o deputado Língua Portela é relator. Esse projeto é o item 4 da prauta, a lei 6.315, de 2013, em que a deputada Keiko Cota, que revolva o parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343, de 2006, extinguindo a figura do tráfego privilegiado. Vossa Excelência quer ler o relatório dela, ela marcou a presença, o deputado Língua Portela marcou a presença. Eu posso até, eu posso ler, não me encosto. Lê apenas o... É, posso ler o relatório. Cadê o relatório? Cadê a Keiko, pelo amor de Deus? Acho que a comissão, ela rende mais sem ninguém aqui, sabia? Não é? Vamos ler, presidente. Só com a Laura aqui, eu resolvo o problema todinho da segurança. Eu vou... Bom, eu vou fazer o relatório e depois... Não, o relatório é gigante. Deixa eu só... Eu vou ler o relatório, porque o voto é tão pequeno que... Verso, presidente de oposição, acerca da alteração da lei 11.343, de 2006. O PL tem a finalidade de extinguir o tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4 do artigo 33, da lei 11.343. Na justificativa ilustratora, discorre acerca da pena à base para o tráfico de drogas, da consideração por parte do magistério de circunstâncias atenuantes e da diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da lei. Destaca que a reprimenda pode ser extremamente branda ao acusado, chegando à pena, em alguns casos, a ser menor do que a do furto qualificado. Dentro dos benefícios das penas tão leves, estão a substituição da sanção privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos e dispensão condicional da prisão. Ressalta que, apesar do poder constituinte originário ter qualificado como hediondo o tráfico de drogas, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência pátria defendem que o tráfico privilegiado não se enquadra nas hipóteses de crime hediondo. Alerta, autora, que a violência é a decorrência direta do comércio de entorpecentes, crime que assola a cidade brasileira e contribui de maneira significativa para o aumento do número de latrocínios e de homicídios. Apresentada em 10 de nove de 2013, a 25 do mesmo mês, foi distribuída a Comissão de Segurança Pública, Comissão de Justiça, a segunda para efeito exposto em 54, em 11 de 12 foi designado relator Assis do Coto, que devolveu sem manifestação, depois foi designado Vendonça Prado, que também devolveu sem manifestação. Foi arquivado ao término da legislatura, no dia 31 de 1 e em 28 de 4, apensado o projeto do deputado Capitão Augusto. Na justificativa, o autor alega que o tráfico de drogas é origem de muitas mazelas no tocante de saúde pública, com a segurança social, tendo por sucedâneos outros delitos, como o homicídio e o roubo. Pondera acerca das benesses processuais, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 24 de nove de 2005, Éder Mauro, apensados um monte de projetos, depois, inclusive, deu o projeto do deputado Rubens Pereira Júnior, que altera a mesma lei, alterando de dois terços para um patamar para diminuição de pena no caso do tráfico de drogas. Na justificativa, o autor defende o aperfeiçoamento da lei, depois de dez anos da sua edição, flexibilizando os benefícios da causa de diminuição de pena ao traficante de primeira viagem, que não estaria servindo para a proteção efetiva dos bens jurídicos estrelados pela norma. Citando a doutrina, menciona os patamares de um terço a um sexto, de um terço a dois terços existentes na legislação penal, mas não amplismo gradiente de um sexto a dois terços. Conclui pela retirada vigente da redação do 33, parágrafo 4, na lei de regência, a proibição da conversão das penas restritivas de direitos, a qual foi declarada inconstitucional pelo Supremo nos termos da Bias Corpus 97.256, cuja expressão teve execução pelo Senado por meio da resolução 5 de 2012. Considera haver elementos indicativos que a medida proposta vai ao encontro de uma necessidade de aumento de proteção dos bens jurídicos estrelados pela norma, que se faz alterar. E que essa margem tão grande para a causa de diminuição de pena atualmente em vigor, exaustivamente benéfica para os criminosos, que se enquadram nos requisitos legais, em verdade, desconsideraria a gravidade em abstrato de todo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que poderia ser modificado pela simples redução do intervalo de diminuição à disposição do magistrado competente para julgamento do caso concreto. Apenso-se, deputado, ao projeto PL 4803, deputado Laudívio, que estabelece que o crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, mesmo que a gente seja... não poderão ser reduzidas, mesmo que a gente seja réu primária. Na justificativa autosta da jurisprudência e doutrina, ele informa que nenhum outro tipo penal é objeto da mesma concessão, de forma que os requisitos pessoais favoráveis não podem reduzir a pena abaixo seu limite mínimo, totalmente a critério do juiz. O constituinte originário previu que o tráfico de drogas é merecedor de tratamento mais rigoroso. Defende, portanto, a proporcionalidade da pena ao dano causado, conforme a linha mais gravosa seguida na redação do próprio 33. O deputado major Olímpio, o PL deputado major Olímpio, altera o parágrafo 4, a inovação é trazida ao autor conselho de uma cresce de requisitos para concessão do benefício. Depois, o deputado Valdir, revoga o parágrafo 4, que é o que dá o benefício. O deputado Laerte Bessa, revoga o artigo 33, insere o inciso oitavo, agregando mais uma casa de aumento de pena de um sexto a dois terços para os crimes previstos, quando a gente se dedica às atividades criminosas ou integre a organização criminosa. O deputado Cabo Sabino, revoga o parágrafo 4º do mesmo artigo 33 e veda a possibilidade do réu primário cumprir pena por tráfico de drogas em regime aberto. Onde é que vai pôr isso todo mundo? Eu não sei. Na justificativa, o autor conclui que o gráfico de drogas representa uma das maiores chagas que atinge o sistema de segurança pública de saúde, serviços sociais e educação em qualquer município brasileiro, razão pela qual sejam decisões inconstitucionais e absolutamente prejudiciais pelos motivos da sociedade brasileira. No dia 19 de 4 de 2018, é designada a relatora. Bom, vamos ao voto da deputada Keiko. Compete a essa comissão permanente análise do mérito de assuntos atinentes à prevenção, fiscalização, combate ao uso de drogas e tráfico ilícitos de adolescentes ou atividades conexas. Só para ajudar. Se não houver a possibilidade de retirada de pauta, se houver, é excelente. Se não houver, eu vou fazer o pedido de vista. Então, de repente, vai fazer a leitura do relatório todo, por completo, e vai tomar o seu tempo. Presidente, nós temos um agravante. Vossa Excelência não pode presidir essa votação, porque Vossa Excelência tem um projeto aqui. Por outro lado, eu não me sentiria... Eu posso terminar de ler, mas esse é um tema que eu acho que é uma loucura, nós votarmos, assim, só... Na verdade, esse é um tema muito grave... Eu vou suspender a leitura, e o deputado Glauber quer pedir vistas? Não, acho que nem precisa pedir vistas. A Vossa Excelência pode, de ofício, até porque a Vossa Excelência não pode conceder vistas... Pode, sem problema. ...estando na presidência, porque a Vossa Excelência é autor, a Vossa Excelência pode, de ofício, retirar da pauta, tendo em vista a ausência. Sem problema. Vamos tirar, sim. O item 6 é o projeto de lei 8.226, do deputado Francisco Floriano, ele altera o Decreto 2.848, dezembro de 1940, o Código Penal, para dispor sobre a situação. Ele está ausente, eu vou retirar de pauta, ok? O item 6 está retirado de pauta. O item 7, idem, é o deputado Capo Sabino também, é o projeto 9.828, que modifica os critérios objetivos para a progressão de regime de cumprimento da pena e para a concessão de livramento condicional. Eu vou retirar de pauta, pela ausência do deputado. O item 8, tem o requerimento aqui, do deputado Glauber, requeira a Vossa Excelência, com base no artigo 117, inciso 6, do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei número 2107, 2015, e item 8, da pauta da reunião de hoje. Esse projeto de lei é do deputado Moisés Rodrigues, que também não compareceu à casa, mas eu boto em votação. Aqueles que aprovam, como a Néstica não se acham. Aprovado. Aprovada a retirada de pauta, né, presidente? Aprovada a retirada. Obrigado. O item 9, já retirei de pauta, do deputado Cláudio Verde. O item 10, projeto de lei 4.390, 2016, do senhor Marcos Vicente também, o relator também, o Moisés Rodrigues, nós vamos retirar de pauta, pela falta do nosso relator Moisés, Mozes, né, desculpe, Mozes Rodrigues. Item 11, também. Deputada Laura, dá uma olhadinha no projeto 8.274, ele está em condições de dar leitura. Para obrigar os estabelecimentos financeiros a possuir circuitos fechados de televisão, que é tendo os requisitos mínimos estabelecidos pela DPF, devendo as imagens desermanizadas por 1.60. Está bom, o projeto deve ser simples, parece ser simples. Então, lê só o voto, então. Então, lê. Então, se você vai ler o projeto, de projeto de lei 8.274, 2007, do deputado Cabo Sabino, que altera a lei 7.102, de 20 de junho de 1983, para obrigar os estabelecimentos financeiros a possuir circuitos fechados de televisão, que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos pelo Departamento de Polícia Federal, devendo as imagens ser armazenadas por no mínimo 60 dias. Só me assusta, porque eu não posso obrigar o voto mais. O relator Vinícius Carvalho vai ser lido pela deputada Laura. Só o voto, tá? Bom, vamos ler o relatório. PL 8.274 foi distribuído para a nossa comissão em função do que prevê o artigo 32.6G do Regimento Interno da Câmara. Nesse compasso, não abordaremos questões ligadas, por exemplo, à constitucionalidade, porque a proposição ora em apreço estando detidos apenas nos aspectos relacionados ao seu mérito, até porque essa é a nossa competência. Assim é que, já no início, gostaríamos de deixar clara a nossa opção pela aprovação do 8.274 e seus apensados. Reforçar a segurança dos bancos em nosso país é uma necessidade premente, algo que não pode ser ignorado pelo Legislativo e nenhuma hipótese. A situação caótica de segurança pública, inúmeras vezes reconhecida nas manifestações dos nossos pais dessa comissão, reforça a necessidade de perfeição da legislação pátria que trata do assunto da segurança bancária. Estamos cientes dos esforços legislativos nesse sentido, empreendidos por diversos parlamentares ao longo do tempo, e ainda assim reputamos serem extremamente relevantes as ideias esboçadas no PL. A ideia que contribuimos para que não seja mais tão comum a recorrência de notícias como as que destacamos abaixo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais interceptou uma quadrilha considerada das mais violentas explosões de caixas eletrônicas após a ação criminosa de um banco do Iatuba. No confronto, quatro bandidos morreram, outros quatro foram presos. A partir das envergações realizadas, a quadrilha já é acompanhada pela polícia por ações em Campinas e Sorocaba. A equipe do segundo patrimônio detectou que os criminosos pretendiam nova ação, mas sem saber o local. Dessa forma, mesmo sem informações detalhadas, uma equipe foi preparada para a operação. O bando foi até a agência bancária, no bairro Morada do Sol, e eu percebi que a viatura da guarda municipal passava pelo local, os homens fugiram, alvejando o veículo da guarda municipal. Dois guardas ficaram levemente feridos. Já sabendo os veículos que a quadrilha possuía, a polícia seguiu um dos carros até o condomínio de Chacras, onde os homens sairiam como refúgio e cercaram o local. Depois de perceber as chegadas policiais, parte do bando abriu fogo contra a polícia. Quatro suspeitos foram feridos e morreram no local. O casal morador da residência foi detido por suspeita de envolvimento com o bando. Segundo informações da polícia militar, um grupo de oito criminosos armados com fuzil atirou contra as agências na tentativa de abrir os caixas eletrônicos. Na cidade, havia apenas dois militares no momento da ação. Os PMs foram até o local e trocaram tiro com os criminosos. O cabo Marcos, de 36 anos, foi avaliado e morreu na calçada de uma das agências quando o grupo fugia numa caminhonete toda de placa tal levando os reféns. O vigilante Leonardo José Mendes, que não teve a idade informada, chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu no local com graves ferimentos. Um segundo vigilante foi ferido e levado ao hospital de manhã a sul. Os dois homens trabalham no Banco do Brasil. Em virtude de concordar com as ideias apresentadas do PL principal e seus apensados, decidimos elaborar um substitutivo que conseguisse congregar o cerne das quatro proposições. Antes ao exposto, votamos pela aprovação dos PLs 8706-8828-2017, 8853-2017, 9264, na forma de substitutivo, motivo pelo qual pedimos aos demais parem que acompanhem o posicionamento. Eu vou dar uma lida no substitutivo, senhor presidente, até para ver como é que eu voto. Essa lei altera a redação da lei do artigo 2º da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, para aperfeiçoar o sistema de segurança e estabelecimento financeiro do país. O artigo 2º da Lei 1.702, de 20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação. O sistema de segurança referido no artigo 1º inclui serviços de vigilância, alarme que permita a comunicação entre o estabelecimento financeiro e o outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo. Circuito fechado de TV que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos pelo departamento, pelo DPF, com capacidade para armarizar a imagem por no mínimo de 30 dias. sirene externa, sirene externa capaz de ser acionada a partir do interior do estabelecimento vigiado, de forma a alterar preventivamente transições em situação de perigo, e pelo menos um dos seguintes positivos. Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura, cabine blindada com permanência ininterrupta em vigilantes durante o expediente para o público, enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. nas instalações de bancos postais deverão ser utilizada a estrutura fornecida pelos Correios e a autorização de funcionamento conforme a legislação específica. Sr. Presidente, eu não sei de onde é que Correio vai arrumar dinheiro para isso. Eu tenho umas dúvidas. Alarme que permita, inciso 2, alarme que permita a comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo. O projeto não é ruim. Eu vou fazer uma sugestão. Talvez um projeto até meritório. A gente podia aprovar essa matéria, vai ainda à Comissão de Justiça e a Comissão de Justiça pode eventualmente fazer... Tem alguns técnicos aqui que querem... Não podem falar, mas querem nos usar como ouvidos. Diga. O deputado Laudívio, que não está presente, mas pediu à assessoria que pudesse avisar que ele tem interesse em complementar o projeto. Então, ele pediu que, se fosse possível, a V. Exª concedesse vista conjunta para que, até semana que vem, ele possa apresentar as considerações por escrito. Eu não sei se eu posso... Deputada, eu vou dizer... Você lê o relatório, mas você mesmo pode pedir vista. Mas eu não posso escrever pelo Laudívio. Não, pelo Laudívio, não. É porque você ainda não... Apesar de ter lido o relatório, você não está consciente de que realmente isso aí está dentro da legalidade, não é isso? Não, não é isso. Acho que, na verdade, eu gosto do texto, qualquer coisa podia ser alterada ainda na Comissão de Justiça. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou retirar de pauta... Eu vou retirar de pauta... Eu vou retirar de pauta... Devido a... Ele quer... O que você está falando? Eu posso... Devido a... A minha pergunta é... Eu posso pedir vista e Vossa Excelência pode considerar essa vista conjunta? Porque assim, deputado Laudívio... Não, eu vou retirar de pauta, de ofício, eu vou retirar de pauta... Tá bom. E deputado Laudívio, já semana que vem, já traz as... E atendimento ao deputado Laudívio, que realmente... Traz as sugestões. Ele é uma pessoa preocupada aqui com os projetos aqui da segurança. Então, nós vamos retirar de pauta o projeto 8.274, 2017. Para retirar de pauta. E ele vai trazer as sugestões. Eu vou suspender a reunião por dois minutos para concluir a redação da ata dessa reunião. Pedir só um tempinho. Já vai acabar? Porque nós estamos preocupados com as próprias reuniões. Nós não sabemos... Ah, senhor presidente, então, queria só me pronunciar. No próximo mandato, eu não vou estar aqui. Queria agradecer a honra de ter trabalhado com a excelência, com os demais pares. Dizer que essa comissão é sempre uma comissão importantíssima e será, na próxima legislatura, talvez, a comissão de maior incidência de deputados. Tenho certeza que não teremos uma sessão vazia, porque é o tema da maioria dos deputados eleitos. E eu espero que tenham a sabedoria, a tranquilidade de entender que não adianta apenas aumentar as penas, não adianta acabar com... modificar todo o sistema penal se a gente não der, por outro lado, as garantias de diminuição das ações. Das ações e das... Vamos desejar, eu também vou desejar aos que estão vindo aí, sucesso. Muito sucesso. Porque nós não vamos poder estar aqui para ajudá-los e vamos contribuir da melhor forma, fora do plenário, fora daqui da casa. É isso. Parabéns, seu trabalho. Obrigada, V. Exª. Reaberta a reunião, indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata, deputada. Pequena dispensa, presidente. Com a dispensa, pedida pela deputada Laura, indago ao plenário se tem algum membro, deseja retificá-la, nada. Em votação ao ato, os deputados que a própria permaneça como se acha aprovada a ata de hoje. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco a reunião liberativa ordinária para quarta-feira, dia 12 de dezembro. Sim? Sr. presidente, como na próxima semana não vou estar, queria me parabenizar a equipe técnica da comissão, sempre absolutamente profissional e qualificada e para nós é uma honra ter participado junto com eles desse trabalho. Obrigada, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Marco a reunião para quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 12 horas e 30 minutos do plenário 6 para a liberação de proposições constantes da pauta ser divulgada. Declaro encerrado. das. Obrigado.